Tira a cadeira e abre a roda, o menino é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda, o menino é hora de quebrar E esse mundo é um corpo que dá E vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai sorrindo E vai sorrindo, e vai sorrindo, e vai sorrindo Esse menino não é capaz de botar o piano pra roda E vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai descer E vai sorrindo, e vai sorrindo, e vai sorrindo Meu Deus, que é com tudo que é jojó Meu Deus, é só você e eu Meu Deus, que é só você e eu É novo sorte, salvador, é novo sorte, salvador Vá querer, vá querer Vá todos e salvador Vá querer, vá querer Vá novo sorte, salvador, é novo sorte Vá querer, vá querer Novos sorte, salvador Vá querer, vá querer